Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar e hoje nós conversamos com o deputado Rodney Miranda do Democratas, que está em seu primeiro mandato aqui na casa. Seja bem-vindo, deputado. Muito bem. Vamos conversar então com um assunto bastante polêmico, a liberação do consumo das drogas. Qual o posicionamento do senhor a respeito desse tema? Contra. Totalmente, radicalmente contra. Vai ser um grande erro se essas propostas que estão postas hoje no Congresso Nacional continuarem. Na minha opinião, o Congresso já errou em 2006, quando aprovou a nova lei antidrogas, que é a lei 11.343, que despenalizou o consumo. O que é isso? Hoje, o indivíduo não tem nenhum tipo de reprimenda do Estado por esse ato de agressão, que é consumir drogas ilícitas. No máximo, o juiz pode recomendá-lo a um serviço especializado, mas sem a voluntariedade, dificilmente ele procura esse serviço. Com isso, de 2006 para cá, nos últimos anos, a gente tem vivido uma verdadeira epidemia de drogas, especialmente do crack na nossa sociedade. Aquelas cracolândias que eram pontuais, hoje estão disseminadas, estão espalhadas pelas cidades, estão estalhadas também pelas pequenas cidades e pelo interior do Estado. Deputado, o senhor tem uma vasta experiência nessa área de segurança, secretário, delegado federal. O que o senhor acha que vai acontecer daqui para frente com essa liberação? De 2005 para cá, o Brasil já teve uma grande perda daqui para frente. Como é que fica? A gente tem que considerar a relação da droga com o crime. Mais de 70% ou, em alguns locais, mais de 80% dos crimes têm relação direta com o tráfico e uso de entorpecentes. A liberação vai trazer o quê? Mais consumidores, mais disputa por território entre os fornecedores, até porque as pessoas falam em descriminalizar, mas não falam como é que vai ficar o tráfico. Quem é que vai fornecer? Vão criar uma estatal para produzir maconha, para poder vender para os usuários? Então, o tráfico vai continuar criminalizado, até porque não tem outra maneira. E aí vai continuar a disputa por territórios, a disputa por novos clientes, a cobrança das dívidas, os novos clientes perdendo tudo em desfavor da droga, roubando, matando, enfim. Deve, na minha opinião, espero que não, espero que não, torço para que não, torço para que haja um bom senso em relação aos nossos parlamentares, para que eles ouçam as ruas, ouçam a população que está sofrendo com a violência, ou a população, os pais e mães, filhos, que estão sofrendo com o consumo hoje e desistam dessa ideia, desculpe a expressão, mas essa ideia é maluca, que vai trazer o caos para a nossa sociedade, com toda certeza. Ou então vai agravar o caos que já estamos vivendo em alguns setores, em algumas cidades, em alguns setores da sociedade. O senhor está à frente da comissão que trata de políticas públicas sobre drogas nessa casa. Como é que estão os trabalhos? Muito bons, muito bons. Primeiro, vamos destacar a comissão. A comissão é uma comissão permanente. É a primeira no Brasil, nesse gênero, discutindo um tema que é de grande relevância para a sociedade, que é o assunto drogas, especialmente drogas ilícitas. Nós temos ouvido muita gente, nós temos tentado entender como é que é essa dinâmica aqui na sociedade de Capixaba. Nós temos ouvido pessoas que têm feito trabalhos de recuperação de toxicômonos, de dependentes químicos, de drogados. E temos avançado na criação de um cadastro das boas práticas aqui no Estado do Espírito Santo. E temos também debatido alguns problemas pontuais. Ano passado, nós fizemos uma audiência pública, até por sugestão do deputado Luciano Rezende, em que nós discutimos a internação compulsória e a internação voluntária. Hoje é um grave problema. Nós temos pessoas, famílias hoje, acorrentando seus filhos, acorrentando seus entes queridos para que eles não procurem as bocas de fumo, para que eles não consumam mais drogas, porque sabem que o caminho, se não tomarem alguma providência, o caminho de lá é a morte. Só que, e às vezes pedem ajuda do poder público, mas o poder público não tem o que fazer. Por quê? Porque a Constituição proíbe que alguém deixe, faça ou deixe de fazer alguma coisa, se não é virtude da lei. E é essa discussão que esta Casa promoveu, muito boa, e fizemos alguns encaminhamentos que a gente espera ver em ação daqui a algum tempo. Dentro desse assunto, o senhor é um dos parlamentares que defendem a padronização das comunidades terapêuticas do Espírito Santo. De que forma que o senhor visualiza essa padronização? Não seria bem padronização. Nós temos que criar uma espécie de cadastro de boas práticas, até para que tanto o poder público como a iniciativa privada tenha segurança em investir nessas comunidades. A gente tem que saber se o método usado para essas comunidades realmente tem bons resultados, para a gente saber onde investir, onde ajudar, onde apoiar. A gente tem uma série de comunidades terapêuticas, de clínicas de recuperação, enfim, espalhadas pelo Estado do Espírito Santo hoje. Algumas públicas, outras privadas e algumas em parceria público-privada. A maioria, e a gente tem visto isso na comissão, são pessoas de bem, pessoas dedicadas, pessoas que realmente querem fazer alguma coisa de bem para a sociedade. Mas nós temos outras que não têm bons propósitos. Então nós temos que separar o joio do trigo. E essa padronização seria a gente criar critérios para poder, de maneira mais objetiva possível, para não cometer injustiças, poder mensurar, poder avaliar se essas comunidades ou se essas clínicas realmente estão prestando bons serviços e se a partir daí, ou se estão de alguma coisa sendo usados com outros propósitos. Até para depois a gente não ter notícias, como a gente assiste por aí, desse tipo de instituição sendo manipulada, usada. Exato. E também nós temos que proteger as famílias. A pessoa que consegue levar um ente querido para uma comunidade dessas, para uma clínica dessas, ela deposita ali suas esperanças de ver, de ver resolvido, ou pelo menos minimizado, o sofrimento que aquela pessoa está passando e que a família dela está passando. A gente tem que entender isso também. A droga, ela não leva só o indivíduo para o buraco. Ela leva todos aqueles que gostam, que têm algum tipo de afeição, geralmente a família, por aquela pessoa. Então, quando procura um serviço, e esse serviço não corresponde, e às vezes paga por esse serviço, é um trauma, quer dizer, aumenta, agrava ainda mais o sofrimento. E é isso que esta casa, que é a nossa comissão, tem tentado evitar, ouvindo e pesquisando sobre esses trabalhos. Deputado, uma iniciativa do Senhor que também tem dado o que falar e divide opiniões é a chamada PEC Anti-Doping. Explica para o nosso telespectador o que se trata. Bem, a PEC Anti-Doping é a exigência, nós estamos querendo colocar em todos os poderes estaduais e municipais, legislativo, executivo, judiciário, a exigência de que a pessoa que ingresse no serviço público, efetivo ou comissionado, eles passem por um exame breve para saber se ele consome ou consumiu nos últimos seis meses algum tipo de droga ilícita. Por quê? Porque o servidor público, ele tem que estar apto a prestar um bom trabalho para a sociedade, que é quem nos paga, que é para quem nós trabalhamos. E não dá, por exemplo, a gente botar um profissional de saúde comprometido com drogas ilícitas ou até sob efeito de drogas ilícitas, cuidar de uma criança nossa. Um educador cuidar de um filho nosso. Um policial nos proteger se tem algum comprometimento ou se está sob efeito de drogas. Eu queria destacar, Carol, que muitas, muitas instituições já pedem isso. E há algum tempo, Polícia Federal, por exemplo, eu fiz concurso para o delegado da Polícia Federal há mais de dez anos e tive que me submeter com uma das etapas do concurso a fazer um exame, um exame em clínicas credenciadas, e a partir daí dependia minha nomeação do resultado do exame. Então, ao mesmo tempo que a gente vai impedir que essas pessoas entrem no serviço público e prestem de serviços, talvez de serviços, nós também vamos dar segurança jurídica. Queremos dar segurança jurídica para os gestores, para aqueles que contratam, de que podem barrar aquela pessoa com um argumento legal. Com um argumento legal. Então, são essas, essa é a principal motivação. é dar mais transparência, é dar mais regularidade, é dar mais confiança para a população que usufrui do nosso serviço de que estão tratando com pessoas com nenhum tipo de comprometimento mental, no caso do uso da droga, ou até comprometimento com o tráfico, que seria até bem pior. Ainda falando de serviço público, o senhor tem outra iniciativa que foi bastante discutida e ganhou bastante votos aqui dos colegas do senhor, que é a lei da ficha limpa. Isso. É outra PEC, outra proposta de emenda constitucional que nós fizemos. Na coerência com a nossa trajetória, com a minha trajetória. Eu, quando secretário e quando delegado, enquanto exercia ainda a função de delegado da Polícia Federal, que eu estou afastado para exercer o mandato, mas ainda sou, eu sempre lutei contra a corrupção, eu sempre lutei contra as drogas, eu sempre lutei contra desvios. Então, quando eu cheguei com muita honra a esta casa, eu pensei, minha primeira iniciativa foi dotar, querer tentar dotar o serviço público como uma trava por aqueles que, em algum momento da vida, cometeram algum tipo de desvio. Em algum momento, cometeram e não cumpriram as suas obrigações, não pagaram as suas penas. Então, é o mesmo raciocínio da PEC Antidope. Além de termos servidores não comprometidos, condenados em primeiro grau de jurisdição, ou condenados por órgãos colegiados, por desembargadores, ministros, eles não possam exercer efetiva ou, de maneira comissionada, cargos no serviço público, de maneira geral, para todos os poderes. Como você colocou, foi muito discutida, passou por todas as comissões, enfim. Foi importante porque trouxe a sociedade capixaba para um debate que já estava em nível nacional, que alguns estados já tinham colocado. Tive o apoio da maioria dos deputados presentes em plenário no dia, só que precisava de um coro privilegiado. E a gente não conseguiu alcançar esse coro privilegiado por conta do entendimento, na minha forma de pensar, equivocado da Procuradoria Geral do Estado, do Estado, do Executivo. Porque a Procuradoria entendeu que tinha algum tipo de legalidade na lei. Há um compromisso do governo do Estado de mandar uma legislação semelhante a essa que nós encampamos. E eu, até por confiar no governador Renato Casagrande, que é uma pessoa que sempre defendeu também, sempre defendeu também a legalidade, sempre foi contra, se posicionou contra na sua vida política, na sua vida pública, nos desvios. Eu tenho certeza que ele vai encampar esse tipo de proposta. Eu não estou, com toda a sinceridade, preocupado em ter meu nome na iniciativa. Eu quero muito ver essa iniciativa funcionando. Eu quero ver os gestores terem uma trava para aqueles gestores que queiram, de alguma forma, ir contra o anseio da sociedade. Por que o anseio da sociedade? A lei de ficha limpa eleitoral, a federal, ela foi de iniciativa popular. Essa sociedade brasileira cobra isso. E, ao mesmo tempo, dar segurança para aqueles bons gestores, para que eles possam barrar comissionados ou efetivos, aqueles que não cumpriram com o dever legal de se manter sempre a favor da lei. Mais uma vez, dizendo, a maioria dos órgãos já pede isso. Já pede. Esta Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, já pede isso. Já pede que a pessoa tenha ficha limpa, resumindo. Então, daria segurança para as mesas diretoras, para as presidências, para os secretários, para os gestores, prefeitos, governadores, enfim, para que também pudesse fazer essa barra. Mesmo porque, se não há uma regulamentação, a pessoa pode entrar com mandato de segurança e conseguir entrar no serviço público da mesma forma. Exatamente. A lei, se não tem uma lei que proíba, que é de segurança, a interpretação daquelas que permitem é muito extensa. Deputado, ainda falando de segurança pública, o Espírito Santo tem registrado altos índices de assassinato e essa violência já atinge as cidades do interior, que no passado recente eram procuradas pelos moradores das cidades grandes por conta da tranquilidade. Na avaliação do senhor, o que acontece com o Espírito Santo? Faltam ações efetivas e direcionadas do poder público ou o quê? Essa migração, você colocou, não é uma migração, está espalhando, é por conta das drogas. As drogas, o crack, por exemplo, ele era restrito aos grandes centros urbanos e regiões periféricas, regiões menos favorecidas economicamente. Invadiu as cidades médias, invadiu as cidades pequenas, não só aqui no Estado do Espírito Santo, no Brasil todo, essa onda é geral. E invadiu as zonas rurais. E também rompeu as divisões de classes. Não são só as classes mais pobres. Hoje a classe média, as classes mais ricas, todas nós temos problemas com drogas, com o crack, com outros tipos de droga. Então, rompeu isso. O que nós fizemos no Espírito Santo? O Espírito Santo vinha em um crescente de aumento do número de homicídios, desde, eu tenho um estudo recente, desde a década de 80, 1985, 1986, é que começou a explosão dos homicídios e da violência aqui no Estado do Espírito Santo, que culminou em 1998, 2000, com as maiores taxas, aquelas taxas imensas. O que nós fizemos no governo do ex-governador Paulo Artônico? Nós conseguimos estabilizar, é verdade que nós estabilizamos alto, e conseguimos fazer aquela tendência ser revertida. Hoje, embora ainda estejam números altos, ainda tenhamos uma posição incômoda no ranking de violência, de homicídios por semi-habitantes nacional, mas, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem tido baixas em cima de baixas, gradativas, mas constantes, o que é uma boa notícia. As políticas adotadas, a remontagem da estrutura da segurança pública, na qual eu tive o privilégio de participar, propiciou para os futuros governos, como o governo Renato Casagrande, e outros que sucederem, implantar políticas específicas para determinados assuntos. E é o que o governo, o governador Renato Casagrande, está tentando. Então, há uma continuidade saudável nessa trajetória. É, logicamente, que tem um pensamento diferente aqui, um discordante ali, era a democracia e tal, e há uma reclamação, uma cobrança da sociedade, até porque eu peguei 86 para cá, olha a quantidade de tempo que a Pichá já está sofrendo com a violência. Verdade. Então, assim, a gente está sedento, nós estamos sedentos, nossa população sedenta, e ver essa onda reduzir ou acabar. Então, mas eu acredito muito que, à medida que os ajustes forem feitos, a gente tem ajudado aqui na Assembleia, votando, discutindo e votando com prioridade assuntos relacionados à segurança pública, eu tenho certeza que a nossa realidade daqui a alguns anos vai ser diferente. Deputado, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Nós estamos de volta com o programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Rodney Miranda, do Democratas. Deputado, para quem achou que com a experiência do senhor na área de segurança pública, os trabalhos do senhor estariam voltados somente para essa área, se enganou, o senhor tem trabalhado nas mais diversas áreas, inclusive para a inclusão de deficientes. Uma indicação do senhor destinou recursos de grande valia para a formação adequada dessas pessoas, que podem ajudar muito no mercado de trabalho, né? Exatamente. Nós temos que trabalhar em todas as áreas, assim. O meu mandato não é para a segurança pública, é para a sociedade capixaba, para a população capixaba. Então, como parlamentar, a gente recebe muita demanda. Uma delas foi essa, dessas pessoas que já têm dificuldades regularmente. O que a gente puder fazer para minimizar, a gente vai fazer com iniciativas não só para recomposição das suas estruturas, mas também alguma coisa que possa facilitar as suas vidas. Falando em estrutura, quem estava com dificuldade de estrutura era o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo. O senhor fez uma visita por lá. Conta para a gente como é que estava a situação lá. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho de dedicação dos profissionais que rompem as suas limitações com criatividade, com esforço. E eles precisavam de atualizar alguns equipamentos, de ajuda para prestar um melhor serviço. Então, eu fiz algumas indicações, o governo, o executivo azacatou, providenciou e depois eu fui lá e vi que o equipamento realmente está sendo muito bem utilizado, melhorou muito a qualidade do atendimento dos profissionais e melhorou também no atendimento mais célebre, eficiente, mas mais célebre das pessoas que precisam daquele serviço de prótese, de reabilitação. Em um segundo momento, nós fomos lá também e eles falaram de um trabalho bacana que eles têm de inclusão no esporte, time de basquete, enfim, lá, e que estavam sem espaço para treinar, sem equipamentos para treinar, então nós fizemos uma nova indicação para o governo para que possa priorizar o atendimento social do CREF naquele setor também. Fala em indicação, o senhor tem diversas indicações, tanto para ONGs quanto para o Executivo. Fala um pouquinho para a gente dessas indicações. Isso, eu fiz algumas em áreas, como você colocou, em áreas diversas. Eu estive em São Paulo recentemente e lá eu vi aquela questão da nota fiscal paulista, quer dizer, você fornece o seu número de CPF na nota e tem descontos, ou tem algum tipo de incentivo por parte do governo, quer dizer, aumenta melhor a arrecadação, as pessoas que já não têm o hábito de pedir a nota fiscal passam a pedir e tem desconto em algum tipo de imposto do Estado. Eu fiz uma indicação parecida, dei o nome de nota fiscal capixaba, aqui para o Estado do Espírito Santo, está em estudo na Secretaria da Fazenda, vamos ver se eles colocam em prática. Eu também fiz uma indicação, que era um projeto que eu já vinha desenvolvendo quando ainda era secretário, da criação de um bônus para a apreensão de drogas. Nós implantamos o bônus aqui, quando eu ainda era secretário, para a apreensão de armas de fogo. Então fizemos uma tabela e tal, e hoje os policiais, quando aprendem armas de fogo, ganham uma pontuação e essa pontuação, quando chega a um determinado patamar, eles ganham um valor a mais nos seus contra-cheques. Eu fiz alguma coisa relativa às drogas também, dividindo por grau de periculosidade, grau de quantidades, enfim. Fizemos uma fórmula, eu e minha equipe, já começamos esse trabalho, como eu falei, ainda na Secretaria de Segurança, aperfeiçoamos aqui no Parlamento e colocamos. Então tem várias outras de determinadas áreas, usando um pouco a experiência que eu tive no Executivo e alguma coisa que também me equipe e as pessoas me procuram e pedem para a gente encampar. Outra proposta do senhor trata do pagamento de dívida ativa ao Estado. De que forma que ela pode beneficiar a população capixaba? Ela beneficia em alguns aspectos. O que é isso? Hoje, para o Estado receber uma dívida, uma dívida minha, por exemplo, mesmo as dívidas de pequeno valor, ele, se não consegue naturalmente, ele tem que recorrer à justiça. Então nós temos hoje várias de execução fiscal abarrotadas, precisando de reforço. Às vezes tinha um juízo de outras áreas, promotores de outras áreas, para poder dar conta de todos os serviços. Nós temos a possibilidade de receber, o governo tem a possibilidade de receber também como cidadão comum, através dos cartórios. Então, como? Protestando a dívida e dando um tempo para a pessoa pagar ou negociar aquela dívida sob pena de ver o nome negativado. Só que o poder público tem uma trava em relação a isso. Que ela tem, como qualquer cidadão, tem que recolher os emolumentos, as taxas, a priori, em princípio, antes de fazer o protesto, antes do recebimento da dívida. Essa lei, ela foi construída junto com o pessoal da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral Federal aqui do Estado, e com o apoio dos cartórios. Como? Possibilitando que o poder público, ele pague esses emolumentos, ele pague essas taxas depois de recebida a dívida. Então, acaba com essa trava. Essas dívidas de pequena monta, todas podem ser encaminhadas para os cartórios, que tem mais estrutura e até mais celeridade, por conta da própria legislação, do que a justiça. Vai dar uma diminuída bem grande no número de processos. Quer dizer, vai acabar com o abarrotamento de processos que nós temos hoje em algumas varas especializadas na Fazenda Pública, de execução fiscal. Então, beneficia. E aí, o cidadão que tem outras demandas, mas ele vai pagar? Não. Ele vai pagar o devido, vai negociar, vai colocar suas condições. É uma coisa que é mais difícil na justiça, esse tipo de negociação. E, ao mesmo tempo, quando precisar de outras demandas, não vai ter uma justiça tão abarrotada como se encontra hoje nas áreas civil e de Fazenda Pública. Deputado, só para fechar o nosso bate-papo, o senhor tem outra iniciativa que também deu o que falar aqui no Parlamento, que é a Lei do Gás Legal. Como é que é isso? Hoje existe uma lei ainda em vigor aqui no Espírito Santo, e só no Espírito Santo, os outros estados já se adaptaram à nova legislação federal, que permite que, engarrafadores de gás, de gás doméstico, eles possam usar botijas de outras empresas que não a sua. Hoje, a legislação federal diz o seguinte, quem engarrafa, quem tem a marca, é o responsável por qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de reclamação em relação àquela botija. A nossa iniciativa foi para revogar essa legislação e adequar o Espírito Santo ao resto do país. Houve, nós aprovamos aqui no Parlamento, houve um entendimento da Procuradoria do Estado de que a iniciativa não poderia ser nossa, teria que ser do Governador do Estado, o Chefe Executivo. Então, houve o veto e o entendimento nosso com o Governo do Estado, que esse veto sendo publicado, o Governo vai mandar um novo projeto idêntico ao que nós discutimos e votamos aqui em regime de urgência para poder fazer essa adequação e para que não haja, não suscite futuramente nenhum tipo de adim fora do Estado, no Supremo em relação a essa lei. Deputado, eu agradeço a presença do senhor aqui no nosso programa e lembrando que você pode participar do mandato do deputado, é só encaminhar um e-mail para rodneymiranda.l.as.gov.br. O Programa Mação Parlamentar de hoje fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto